Programa Arte que Faz Oferecimento Sebrae Especialistas em Pequenos Negócios Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae Cursos de empreendedorismo Equipe de tutores E o melhor, é grátis O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real Acesse e inscreva-se Olá, meus amigos, minhas amigas do Arte que Faz Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa recheado de coisa boa para você Recheado de novidades, de trabalho artesanal Cheio de beleza e qualidade que você merece E antes de começar, antes de eu apresentar a nossa convidada muito especial Eu queria lembrar você que já vai acabar o mês de março E até dia 31 ainda dá para você participar da nossa promoção Eu que fiz para o Arte que Faz Não vai esquecer, você que tem um trabalho bonito A gente quer descobrir os novos talentos aí pelo Brasil Então ainda dá tempo de você caprichar na foto do seu trabalho Seja lá da técnica que for Tira a foto, manda inbox para a nossa página lá no Facebook Até o dia 31 de março E aí os 10 selecionados vão ser colocados para votação No Facebook também, claro E aí o que tiver maior número de curtidas Vem aqui fazer programa comigo Fazer o passo a passo da peça aqui comigo Então estou doida para conhecer o seu talento Não perde tempo, manda sem falta E agora falando da nossa convidada Ela é uma loira muito linda Que veio lá de Blumenau Especialmente aqui para o nosso programa Fazer a técnica que vocês tanto gostam Que está sempre em alta Que é a técnica do patchwork Ela vai fazer o Dresden Plate Vai fazer um avental para costura Com a técnica Dresden Plate Ela é a Patricia Miller Essa loira linda aqui Obrigada Veio lá da cidade de Blumenau De Santa Catarina De Blumenau Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda Trouxe toda a sua beleza E a beleza também dos tecidos da Círculo, né? Sim, os tecidos da Círculo cada vez mais lindos As estampas, eles sempre inovam Então quer dizer que esse trabalho Vai ter toda a beleza e a qualidade dos tecidos da Círculo Que a gente sempre gosta de mostrar Vai, hoje em especial o batique que é lindo Maravilhoso os batiques deles Todos eles, né? É que eles têm sempre novidade e tal Sempre Também é um super parceiro aqui do nosso programa Até quero mandar um beijo lá para todos Para o Júnior, para a Sidmara, para a Tatiane Para todas as meninas E o Júnior lá da Círculo Um beijo muito especial para vocês Então, antes de você começar Você vai fazer esse avental lindo para a gente Mas eu queria que você acompanhasse com a gente aqui Uma matéria muito especial para o quadro Momento Sebrae Vamos assistir e depois a gente volta aqui, tá? Vamos lá Vamos lá Hoje nós vamos contar para vocês a história da Luciana Bueno Que teve uma ideia muito criativa de negócio Que é o banco de tecido Parabéns pela ideia e obrigada de receber a gente, viu? Muito obrigada Obrigada a vocês de virem e de nos dar esse espaço Tudo começou com a necessidade do meu próprio trabalho Eu sou figurinista, cenógrafa E quem gosta de tecido e quem trabalha com tecido Não desfaz de tecido Falei, vou finalmente organizar os meus tecidos Quando eu me dei conta, eu tinha 600, 700 quilos de tecido Só de sobra do meu trabalho Aí eu chamei alguns amigos Que colocaram seus tecidos E nós começamos uma brincadeira de troca Com isso, eu entendi que isso, de fato, era um negócio Que isso não era só uma troca entre amigos Eu intuí que isso era um negócio Mas eu tinha dúvida Como eu disse, eu sou cenógrafa e figurinista E eu venho da prestação de serviço O comércio é um outro sistema Do qual eu não tinha nenhuma intimidade Falei, como é que eu vou resolver essa questão do comércio Que eu não tenho essa intimidade Eu fui procurar o Sebrae E ali eu comecei a fazer pequenos cursos Para entender o que era, o que era comércio O que eu achava Fiz um atendimento Mas já conversando com o Sebrae Eu percebi que isso era um negócio Ela nos procurou, né Para entender um pouquinho melhor Algumas deficiências que o negócio dela tinha Ela participou de um produto chamado Aprender e Empreender E nesse momento Ela foi convidada a participar de uma oficina Que chama Transforme Sua Ideia em Modelo de Negócios Como o banco de tecido Ele trabalha com economia criativa Não era uma coisa simples De entender se ele podia dar certo Falei, eu acho que esse curso É algo que vai me servir O pequeno e o micro empresário Ele tem a tendência De ficar muito no fazer Ele esquece de pensar um pouquinho Nessa parte estratégica E a Lu Bueno Participando dessa oficina Conseguiu entender melhor Como é que o trabalho dela Como é que o desenvolvimento Como é que ela poderia Participar Entender melhor o processo da venda Ele me deu uma ferramenta Para pensar o meu negócio E para entender que ele era viável Que ele era mais do que viável Que ele era possível E fui fazer registro de marca Falei, porque eu não tenho nem registro de marca Na hora que eu cheguei para o Cebrais Falei, não tem registro de marca Eu falei, ou, é Fui fazer o registro de marca E fui adaptar a minha empresa Que é a Lupa Que era de prestação de serviço Para venda de comércio E quando eu fui fazer o registro de marca Veio, se associou É a nossa associada Que é a Carol Ela veio fazer o registro de marca Ela é advogada E acabou ficando na iniciativa Então hoje nós somos três Eu, a Carol e a Andressa Que daqui a pouco vocês vão conhecer Que é quem cuida hoje da loja efetivamente Já que você recebe os clientes Que tipo de público que mais procura vocês? Tem de tudo, eu falo Tem a senhorinha que trabalha com costura Que quer deixar os tecidos aqui Tem gente que trabalha com moda Pessoas que são estudantes Também vêm aqui na casa E tem todas as pessoas que você pode imaginar Vêm aqui Você pode participar de algumas maneiras A maneira mais regular Que você vem e compra tecido aquilo 35 reais O quilo de tecido Não importa o tipo de tecido A gente não faz distinção de tipo de tecido A segunda forma É a forma que a gente chama de correntista Porque você chega com um tecido Uma sacolinha Não tem mínimo Não tem máximo Tudo é bem-vindo Até pela questão realmente da sustentabilidade Para que o tecido não se perca Não vá para o lixo Então traz para cá Se não servir para a loja A gente dá um destino que sirva A pessoa deixa o quilo dela Aqui Eu faço todo o registro Eu peço os tecidos Faço menos dos 20% E aí eu falo Quanto que ela tem para retirar Tem gente que já vem aqui Já quer retirar Tem gente que fala Ah não, depois eu volto Tem gente que já tira um pedacinho de tecido Porque já se apaixona pelas caixas Como você separa? Como que é feita essa organização? Eu vejo o tecido, né? Eu abro e vejo se ele está limpo Se ele precisa ir para lavar Vejo se ele está em corte bom E se não tiver Eu dou uma cortada Para deixar ele mais organizado E depois eles vão separados Por cor ou por estampas, né? Então eu organizo As estampas ficam mais ou menos parecidas Dentro da caixa E as cores ficam tipo amarelo com amarelo Azul com azul Quem gosta de tecido, de costureira Há quem trabalha com patchwork Há artistas têxteis Há cenógrafos e figurinistas A gente sempre acumula Como eu acumulei E a gente tem dó de dar Mas às vezes a gente sabe que não vai usar Então a ideia de poder girar Trocar e ter a novidade E ter mais do que tudo Um tecido exclusivo Porque o que acontece? Os tecidos antigos que estão aqui De três meses, três anos Vinte anos eu tenho tecido aqui Eles são exclusivos Porque eles não estão no Brás E no Bom Retiro Entendeu? Então é o que tem encantado muito As pessoas que estão vindo aqui Bom Patrícia Então agora a gente pode começar Vamos aprender essa técnica E avisando que a lista de materiais Está tudo lá na nossa página do Facebook E no nosso site também Assim como o passo a passo por escrito Então ficou com dúvida Quer acompanhar direitinho? É só pegar tudo lá no nosso site Agora vamos acompanhar aqui Só com atenção passo a passo Vamos trabalhar Vamos lá Trabalhar A gente vai fazer primeiro A técnica do Dresden Para poder montar O bolso do avental Tá? No mercado réguas Tá? Que já vem com as medidas Que é 22,5 de ângulo Sim Mas eu fiz um moldezinho também Para quem, né? Não tem a régua Pode fazer É um moldezinho Que tem 18 centímetros de altura 9 aqui E 2 aqui Também pode fazer com outro ângulo Com outro tamanho Isso aqui pode fazer o tamanho Que quiser o Dresden Eu comecei cortando 8 pétalas 8 partes dessa aqui Tá? Moldez Uma de cada cor Aqui eu usei o círculo cromático Para definir as cores Tá? Esse é o batique É Todos eles são batique Batique Com arco-íris aí Fica, fica Vou fazer meio Dresden Tá? Sim Porque o Dresden é um círculo inteiro Posso fazer meio Posso fazer um quarto No ferro Passo bem ao meio Todos os pedaços Então agora eu vou formar o bico do Dresden Vou costurar sempre essa parte maior Essa base maior Então eu vou costurar aqui Algumas para a gente ver Agora a gente vai desvirar Deixa eu cortar aqui Vamos desvirar Para a gente ter uma ponta bem legal aqui Para não ficar tudo emboladinho Vamos abrir E dobrar Dá para ver? Tá dando para ver, Tiago? Aí a gente vira Fica quase que a pontinha perfeita já É só ajeitar Ó Eu já tenho os bicos dele Esse Dresden eu estou fazendo de bico Tem o redondinho também Dobra aqui Abre a costura Dobra a pontinha E vira E assim eu vou fazendo com todos eles Tenho aqui já elas todas costuradas Então eu vou montar o desenho que eu quero E já é da técnica ficar bonita Justamente isso De ser cromático assim, né? É Fica um arco-íris, né? Nesse caso aqui ficou lindo Agora eu vou costurar cada pétala Sempre direito com direito, né? Direito com direito, sempre Se tiver dificuldade, bota um alfinete, né? Sim Para ficar bem certinho a ponta Tá? Vou juntar mais uma aqui Para a gente ver como é que fica Você pega mais uma Aqui Sim O ladinho Para não ficar diferença depois E vai montando Agora já estão as três Todos eles Eu já tenho um aqui, ó Que eu já fiz ele todo Com as oito partes costuradas Assim, né? O arco-íris E vamos virar aqui Para ver o avesso, né? Passei as costurinhas abertas Está tudo passadinho, né? Para ficar, né? Para ficar mais lisinho Duas partes E uma parte de manta Eu gosto de usar manta Porque ele fica um pouquinho mais estruturado Uma manta bem fininha Essa aqui é uma manta já de senha Bem fininha Só para dar uma pequena estrutura Aí já boto outra parte Não precisa ser direito com direito Nada Porque eu vou colocar um viés para enfeitar Aqui em cima Fiz um pique aqui no meio Bem no centro Bem no centro Para eu já ter a pecinha já bem centralizada E aqui eu centralizo aqui embaixo Tá Alinho aqui embaixo, né? Porque aqui é onde não tem acabamento E eu vou costurar ele aqui Alfineta aqui Prende com alfinete, né? Para ajudar Para ajudar Para ele ficar paradinho A Blumenau é lá A terra do Oktoberfest? Não é daquilha? É, a terra do chope Do Oktoberfest Nossa, mas eu fui lá faz tanto tempo E continua Sim Super tradicional Super concorrida É, eles estão fazendo Algumas regras diferentes lá Para a segurança do público, né? Sim, é Algumas regras Ó, aqui eu vou costurar Vou mostrar como é que eu fiz Uma das formas Que eu posso costurar Por aqui tudo Posso também fechar a mão Por baixo No ponto invisível Posso fazer uma costura reta Eu posso usar o que eu quiser Para firmar ele, tá? Você vai fazer uma reta É Aqui agora eu vou fazer uma reta Ó Aí vira Vira aqui Ó Aí cuida para parar bem ali na emenda dos dois Para ficar um acabamento bonitinho Ainda de novo E assim vai Vai que vai É Aí eu já tenho um ali prontinho Vou mostrar como é que ficou Ó Eu vou mostrar ele aqui Como ele ficou Aqui já é Depois de você ter costurado Costurei aqui Como ele fica Ó Como você falou Se quiser o ponto decorativo Pode Pode usar o ponto decorativo Aí aqui vai ficar diferente Pode usar Aqui pode usar aqui também Ó Para decorar Pode fazer o que quiser, né? Tá Aqui só mais um detalhezinho Que eu fiz uma meia lua Que também pode fazer de várias formas Ó Costurei uma meia lua E aplico Só para dar o acabamento Para dar o acabamento dele Posso também fazer um pet aplique É Aqui que fica bem legal também Tá? Tá bom E aqui em cima Eu coloquei um viés Da forma normal que a gente bota Bota o viés aqui Vida para o outro lado E fecha Tá Tá Então aqui a gente tem o bolso prontinho dela Daí tá o bolso Do avental É Que aí que é a parte principal, né? A parte principal Que vai fazer toda a vista É Agora eu vou fazer a parte de trás Do avental O corpinho dele Agora sim que eu vou botar Direito com direito Essa é a manta fininha, né? Que você falou Manta bem fininha de novo Para dar estrutura Vou alinhar ele embaixo Entre os dois panos Ah Tá E esse aqui agora em cima Ah, põe o outro liso por cima Bota o outro liso por cima E ele fica entre os dois Ah Aí sim, direito com direito Direito com direito É, no caso aqui Como ele é liso, né? Mas pode usar ele estampado E faz ele direito com direito Então agora eu vou costurar ele Aqui, eu vou mostrar Aqui Ah E aqui Tá Menos em cima Tá bom Tá Só deixou a parte de cima Só a parte de cima Tá Também, né? Se quiser ponto decorativo É sempre assim, né? Se quiser fazer aqui Sempre Aqui não, porque a gente vai desvirar agora Ah, tá Poderia fazer assim e botar viés Mas daí não direito com direito, né? Porque tem gente que gosta, né? De dar aquele toque É Pode fazer Pode botar viés também Tá Tá Aqui agora, eu tenho uma dica bem legal Pra virar isso aqui Quase bem Que a gente não esquece Não 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 Agora eu vou separar o bolso Tá? Pra ele não ficar tão grande E não cair pra frente Tá Vou fazer uma costura no meio Assim eu tenho dois bolsos Aqui também pode fazer um decorativo Tá Você usa muito essa técnica também pra almofada, não é? Usa 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 bastante Fica linda Fica linda Aqui pode usar pra fazer uma linha da cor, né? Tá Pra ficar Mas aqui até pra gente mostrar, ó Tá tão lindo, colorido É que eu fiquei apaixonada por essa Essa estampa, né? O batique É O batique é lindo, nossa Ficou moderno, né? O batique deles ficou lindíssimo Agora eu vou fazer a alça Sim Ah No caso, o cos, né? O cos, né? O cos dele Vai ficar um avental de costura super moderno Fica Né? E o legal desse tamanho aqui É que eu não falei Que é 25 a altura Tá? 20 e 25 Tá O legal desse tamanho É que ele não atrapalha a gente usar A gente coloca tudo ali dentro Coloca tesoura, cortador, régua Fica no tamanho certo E fica bem curtinho E fica bem curtinho Ele não atrapalha a gente Fica bem Bem bom de usar Bem prático Então aqui eu vou costurar só a parte do cos Só até onde terminou o avental Aqui eu centralizei a faixa, né? Também com um pouquinho ali Essa aqui também tá bem bonita Aí agora pra gente fazer Bem, ó, tá vendo? Esse aqui é o lado direito Sim Tá? Então agora eu quero terminar a alça Eu vou deixar direito com direito Tá E vou costurar só esse pedaço aqui desse lado Antes de você costurar Eu vou dar a nossa dica aqui Especialíssima da Editora Minuano Porque a gente, quem faz patchwork sabe, né? Que pra fazer patchwork A técnica, né? O patchwork Possibilita, assim, mil e uma utilidades, né? De criação mesmo Você pode fazer peças decorativas Peças utilitárias mesmo Pra decoração de quarto de bebê Pra sua sala, pro quarto Assim, é uma infinidade E pra você ter um trabalho perfeito O que você precisa? Você precisa, além do capricho De saber escolher as cores Você precisa também De um esquema de montagem Então a dica nossa especial de hoje Da Editora Minuano É você assinar a revista Coleção Artifácio Patchwork Da Editora Porque nessa revista Você tem trabalhos Pra tudo isso que eu falei Pra utilitários Decorativos E vem com moldes Esquemas de montagem Moldes em tamanho natural Várias, várias ideias Sempre por ótimos artesãos Lindos trabalhos Então vale a pena A dica de hoje Muito especial É que você assine A coleção Artifácio Patchwork Da Editora Minuano Não perde essa oportunidade Olha só Por apenas 3 de 35 reais Você faz a assinatura Dessa revista E ainda ganha Um super brinde Que é Essa linda eco bag Aqui Que eu vou mostrar pra vocês Essa linda eco bag Aqui Eco bag especial Da Editora Minuano Então vale a pena Além de você ter uma Revista com super conteúdo Sempre com ideias novas Moldes em tamanho natural Você ainda ganha esse brinde Por 3 de 35 reais Então vale a pena Então entra no site www.edminuano.com.br Ou se não Liga pra falar Com um dos atendentes Lá no 0 operadora 11 3279 8572 Mas não perde essa oportunidade Que as revistas de patchwork São muito caprichadas mesmo E dá pra aprender Várias técnicas Né? Dá Você com uma revista Você sai fazendo vários trabalhos Eu uso bastante Em sala de aula As revistas Sim, né? São bem gostosas Que bom Ótimo Agora até a gente tá na alça Isso Agora eu vou costurar aqui Do avesso, né? Ele tá direito com direito Vou costurar um lado Pra ver Ótimo Tá vendo como ficou? Deixa eu ver aqui Então agora por aqui eu desviro a alça Ah, então por isso que você costurou só aqui Costurei primeiro Deixou só parte Aí por aqui eu desviro as duas alças Agora já é outra Desvirei E o único lugar que ficou aberto foi aqui Então aqui eu posso fazer um pêsseponto Posso passar uma colinha Posso fazer o que eu quiser aqui Aí como você preferir E é como você falou Ele tá num tamanho perfeito aqui É Que você vai ficar bem vestida, né? Dá pra sua costura, né? Pra caprichar ainda mais no trabalho E ele não vai atrapalhar Não atrapalha E agora eu posso costurar aqui E posso pêssepontar inteiro Costurar aqui pra gente ver E aí tá pronto Pronto e ficou Pronto o seu avental de costura Caprichadíssimo Moderno Ficou, né? Ficou bem moderno, bem colorido E aqui com o bolso Dois bolsos Você pode colocar então Tudo que você for usar pra costura A tesoura Tudo O desmachador A fita também Métrica Ó Os seus Você vai ter o alfineteiro Mas você pode colocar também Aqui Pode Né? Alguma fita Alguma coisa E fica completinho Fica bem vestida Como eu falei Até o celular, né? Não, o celular É porque a gente não larga isso Aí você deixa ele lá Se vibrar Você vai perceber também, né? Se deixar só vibrando Isso aí Adorei essa sugestão E você que aprendeu a técnica Você pode aplicar então Já que você aprendeu Em almofada Em coxa também Uma coxa Uma coxa Fica lindíssima Vai fazendo um desenho Só pelo Fazer o círculo inteiro Ou vários Um quarto dele Fica lindo também Bloquinhos Fica lindo E mais fazer um panô Também Um panô Frente de bolsa Almofada Coxa mesmo Mantas Dá pra fazer E chama Também Muita coisa boa, né? É, muita coisa Fica lindo Patrícia, adorei conhecer você Você leva um beijo todo Todo especial Pessoal lá de Blumenau De Santa Catarina Pra todo o povo da círculo Como eu falei Que você volte Trazendo mais Mais trabalhos lindos Como esse Ensinando mais técnicas Com os tecidos da círculo Com certeza Porque sempre tem novidade Então você sempre pode vir Sempre tem Sempre tem Não é? Obrigada mesmo Eu adorei te conhecer E vou te esperar Vou te esperar mais vezes Obrigada Fica aqui comigo Que eu vou dar meus beijos Especiais Pro povo do Facebook Que sempre escreve pra gente Que sempre dá sugestão Que é tanto carinho Tanto carinho Que a gente Eu falo três 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 por programa Também dá pra ficar E os de hoje Bem bonita Bem bonita Assim com o seu avental De costura Coloca lá Tesouro Tudo dentro E mostra pra mim Pra Patrícia Que você conseguiu fazer Pro Brasil inteiro Tá? Que a gente gosta muito Muito de saber Que você aprendeu Através aqui Do Arte que Faz Então a gente se encontra No próximo programa Se Deus quiser Sempre com essa mesma alegria E vontade Que você aprenda E você seja muito feliz Tá bom? Um beijão Fica com Deus Tchau, tchau Oferecimento Sebrae Especialistas em pequenos negócios